Nós vamos começar aqui com Lá sustenido maior, menor na verdade Bebida e celular na mão Sol sustenido maior Aí agora Fá sustenido maior Combinação dos idiotas E finaliza no Dó sustenido maior Aí você vai repetir a mesma sequência Lá sustenido, Sol sustenido Fá sustenido e Dó sustenido Aí agora nós vamos fazer Lá sustenido, Fá sustenido maior Depois Dó sustenido maior Lá sustenido menor E Sol sustenido maior E aí repete de novo Queria ter apagado as vozes Contato e o sentimento Aí agora nós vamos prolongar mais tempo Fá sustenido maior Eu só apanho Não aprendo Sol sustenido maior Se quer saber Fá sustenido maior Fá sustenido maior Porque tô assim Dó sustenido maior É que a minha saudade Lá sustenido maior Menor na verdade Mandou por mensagem Mandou por mensagem Que não tem saudade de mim Sol sustenido maior Beleza? Vai ser só isso A música inteira Bora tudo junto Bebida e celular na mão Combinação dos idiotas Eu mandei um coração Eu mandei um coração E o sofrimento Veio na resposta Se eu tivesse bloqueado Evitaria o sofrimento Queria ter apagado As fotos Contato e o sentimento Eu não apanho Não aprendo Se quer saber Por que tô assim É que a minha saudade Mandou por mensagem Que não tem saudade de mim Se quer saber Por que tô assim É que a minha saudade Valou por mensagem Que não tem saudade de mim É só isso aí